Indisposto, sem energia, é sinal que você precisa de ForteVit 6G. ForteVit 6G é uma linha de polivitamínicos que dá mais energia e disposição. Tem o ForteVit 6G imuno-active, pra aumentar a imunidade. O Etion Power, pra mais concentração. O texto é pra maior disposição. E o ForteVit 6G Femme, para beleza e bem-estar da mulher. ForteVit 6G, a força de um polivitamínico completo. Olha, amanhã, não, na próxima sexta-feira, é já agora, né? É já agora! Meu Brasil varonil, eu espero que o Latorre... Pode tirar. Sexta-feira que vem começam os jogos da pré-copa do Brasil! Se Latorre deixar, viu Brasil? Se ele não deixar, eu não posso fazer muita coisa. Nós vamos lançar a bola de fogo! Como é? Como é? Eu vou explicar. É uma trave, né? Nós vamos escolher um amigo aqui pra ser goleiro ou goleira. Marcha! 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 E nós vamos, cada um, marcar um pênalti. Cada um vai dar um chute. Só que a bola... Olha, pra brincadeira ficar legal, o que a gente fez? A gente vai mergulhar a bola na gasolina... No óleo diesel e no querosene. E vamos acender o fósforo. Quando ela acender... E vai ter que agarrar. Vai ter que agarrar. A bola de fogo, sexta-feira, começando os desafios da Copa do Mundo! Aê! Foi o meu primeiro enterro de ir andando na vida. É, quem sabe, né? Pode morrer alguém? Pode! Pode queimar alguém? Pode! Mas tudo pela audiência da TV brasileira. É! E eu estou arriscando a minha vida por vocês. Coloque na tela a bancada mais bonita do Brasil. Olha ela, olha ele. Sim! La Combe, La Combe. E a nossa amada e querida Angelina Juli, né? Do jornalismo brasileiro. Olha que eu enrolei legal pra dar o tempo, né? Viu aí? Foi! Gabriel de França, um beijo. Viu que eu enrolei legal? Agora as letrinhas vão começar a aparecer. É o tempo de dizer assim. Tchau, Brasil. Muito obrigado por sua audiência. Eu e o elenco, um beijo pra todos. Seis segundos. Cinco, quatro, três, dois, um. Pum! Aê! Estou me sentindo o Kim Jong-Bum. Kim Jong-Bum! É, sabia que tem um botão na mesa dele que se ele apertar... Oxi, não ficam na terra não. Nem na dele, nem na dele. Olha como ele é bonzinho. Não vai ficar a tua, se que é a dele, como ele vai ficar a tua. Ele tem uma maleta lá. Eu soube, né? Eu soube. Eu tenho um amigo lá que convive com ele lá, tal. Ele disse que era uma maleta muito bonita. Quatro antenas assim pra cima. E são três chaves. As três chaves é dele. É que ele perde muito. Ele é um meninão. Ele cresceu, mimado, mimado, ele cresceu. E ele é um cara legal, né? Eu já joguei um bolinho com ele. Ele é do bem. Ele nunca mandou matar ninguém. Só o tio dele, porque também é índio demais, né? Aí, né? E Kim Jong-Bum, ele é um cara tranquilo. Mas é um menininho, mimado. Então, a maleta dele, a mala dele, se quando abre, já sai marcando assim. Tenta os países todinhos. Aí ele faz. Eu não sei se eu mato hoje. Aí ele faz. Um nitro. Brasil. Alemanha. É. Eu digo, homem no Brasil, não. É, é. E eu balançando a maleta dele. Eu. E a maleta, eu me transformo de lado. Aí eu. Ali. Eu apontando. É. Eu apontando pro outro lado, né? Aí eu. Ali. Estados Unidos. Porque aí ia começar a confusão. Aí eu. Aí eu já dizia, é o Biden. Biden. Olha. Onde ele tá apontando. Aí eu. Biden. Biden. No Brasil, no meio. Eu disse agora, levanta essa mira um pouquinho, 40 graus. Deixa a gente em paz, que a gente não é de guerra. A gente é de carnaval. É de São João. É de paz. É do festa do boi. Não é. De ciranda. Aqui todo mundo é gente boa. Aponte lá pra cima, né? E deixe nós. Pronto. Cada um que apertasse um botão. Meu irmão. Você não sabe o que é um videogame, não. Você não sabe o que é um videogame, não. Aqueles caras bateram o poder e destruem tudo, velho. Lamentavelmente. Mas, e só cai na mão de doido. Já percebeu essas coisas? O doido veio pra dominar o mundo. É mesmo? O doido. Porque não tem aquele tato. Nada como um doido na porta de outro. Não é? Quando o ex-presidente dos Estados Unidos, o Trump, foi lá. Porque foi o único que teve coragem. Quando foi? Foi. Foi bater lá. Encarou. Se não, eu tenho medo de ir lá, porque não sei o que. Ele foi lá. Tudo bom? Tudo bom, Kim? Não é? Kim? Ei, Kim. Como é que está essa morroia aí? Kim? Vou tomar um aqui. E o Kim, aí o presidente lá. Trump fez. Olha, se você aperta daqui, eu aperto de lá. Você que sabe. Kim? Kim, Kim. Tu está quieta, Kim. Kim, Kim. Se eu falar assim, tem uma palavra aqui, imagem, se eu dizer assim. Fumaça. Ele já sabe. É o código. Tudo desaparece, Kim. Eu e tu, não é? Vamos seguir com coisa séria que o programa... Vamos, vamos, vamos.